Bom, esse é o momento onde mais do que nunca as pessoas estão precisando se reinventar. Mas seja por ser uma novidade, pessoas que nunca precisaram fazer isso, ou pela pressão em relação a tudo que está acontecendo, muita gente fica sem saber por onde começar. Por isso agora, vou conversar com a coach Jerusa Furlani. Aliás, ela vai trazer dicas aí para que você consiga dar os primeiros passos para esse novo momento, esse novo momento da sua vida profissional. Jerusa está ao vivo já com a gente. Tudo bem, Jerusa, querida? Boa tarde. Boa tarde, Karen. Tudo bem com você? Tudo bem. Jerusa, deixa eu te falar. As pessoas às vezes se sentem um pouco amarradas em relação a tudo isso que está acontecendo, seja por nunca ter tido a necessidade de se reinventar no mercado de trabalho ou até por se sentir pressionado, não saber exatamente para que caminho vai diante de tudo o que está acontecendo. Conta para a gente aí, dá uma dica para o pessoal o que a gente pode fazer para começar a dar esses primeiros passos, Jerusa. Exatamente, Karen. Ninguém pode dizer que você tem um perfil empreendedor ou não. Não existe um perfil comportamental que vá dizer essa pessoa é empreendedora e essa não. Por quê? Porque quando você sabe o que você deseja, quando você encontra o seu propósito, todos os perfis são empreendedores. E como você vinha falando, nesse momento de isolamento, de tantas mudanças, agora é o momento de você perceber o que faz os seus olhos brilharem. Então, eu defini aqui três dicas para poder te ajudar nesse momento. Jerusa, eu vou pedir para te chegar mais pertinho da câmera que teu áudio está bem baixinho. Chega mais pertinho para a gente te ouvir melhor, por gentileza. Tá bom, meu amor. Então, assim, a minha primeira dica. Anote quais são as suas habilidades. Quais são as habilidades que você tem e que fazem você uma pessoa diferente das demais. Anote aí quais são as suas características. O que você escuta muito falar de você. Quais são os elogios que você recebe. Quais são os seus pontos fortes. Então, a primeira dica para você empreender nesse momento é você observar as suas habilidades. Através do quê? Dos seus pontos fortes, das suas características, do que as pessoas falam sobre você, quais são os seus pontos mais exaltados. Aqui também... Porque muitas vezes as pessoas não sabem quais são as suas habilidades, né? E essa é uma maneira bacana aí que você está dando o direcionamento para elas entenderem quais são as suas habilidades, né? Levar em consideração aquilo que as pessoas costumam falar sobre você, né? Exatamente. Começa a prestar atenção sobre que os seus amigos, seus parentes falam sobre você. O que você faz tão bem feito que só você faz, que é característico seu. Aqui também é um bom momento para que você possa ver boas lives que você está tendo. Fazer cursos. Cursos dentro da área que você já gosta, que são as suas habilidades. E agora há uma infinidade de cursos online pagos e gratuitos. Então, agora é só ter o poder da ação. Então, leia bons livros nesse momento, escute boas notícias. Olhe também para quê? Para as suas habilidades de uma forma de contágio social. Pergunte para os seus amigos quais são as minhas habilidades. O que é que você e mim que eu ainda não estou vendo? E comece a anotar. E aí, depois que eu identifiquei tudo isso, já sei quais são minhas habilidades. O que é que eu preciso fazer, Jeruz? Tem mais um minutinho para encerrar. Conta aí para a gente. O segundo ponto é ver se a sua ideia é praticável. Então, assim, a ideia é uma e ela é executável. Então, procure ver com as pessoas que você mais confia se a sua ideia é praticável, se ela é para o mercado. Vá para o mercado, entenda o mercado, dá um Google ali, vê se existe já esse produto, como que as pessoas se comportam, se a ideia é aceitável e é comprável. Você tem que vender. Muito bem. E o terceiro ponto, o terceiro ponto para finalizar é você montar um plano de ação, porque você já sabe o que vai fazer, você já entendeu que ela é aplicável. O terceiro ponto é agir. Então, coloque num plano de ação quais são os passos a passo que você tem que seguir, quando você vai começar, quanto cada ideia vai custar e dê um start na sua ideia. Muito bem. Obrigada, Jeruz. É por tuas dicas, tuas explicações agora. Boa sorte aí para todo mundo que eu tenho certeza que vão conseguir dar um outro passo aí no caminho com as tuas dicas. Obrigada, tá? Gratidão, Kari. Gratidão também, amada. Obrigada também a você que está nos acompanhando aqui no Meio Dia, Catarina. Amanhã, Meio Dia e 40, a gente volta ao vivo para você. Tchau.